De volta com o Papo Mãe, nós estamos conversando hoje sobre autismo. E vocês já ouviram falar sobre cão-terapia? Olha só, é uma terapia alternativa que conta com o apoio de cães no tratamento de crianças com autismo. Quem vai nos explicar melhor é a fonoaudióloga Viviane Nogueira, que faz esse trabalho aqui em Teresina. É hora do nosso quadro Papo Mãe de Pet. Papo Mãe de Pet, um carinho da G&G Pet Center. Tudo o que o seu pet precisa em um único lugar. Bom dia, Aline. Olha só, eu estou aqui com o Luan. Dá tchau pra tia Aline e Luan. Tchau. E essa fofura aqui que está com a gente, que é a Lola. A gente está vendo aqui esse clima de descontração. O Luan brincando com a Lola, mas assim não é só uma brincadeira, é coisa séria. A Lola é cão-terapeuta. Quem vai nos explicar melhor é a Viviane Nogueira, que é fono. Vivi, explica aí o que é a cão-terapia. A cão-terapia é dividida em terapia assistida por animais e atividades assistidas por animais. Então, o Luan faz a terapia e a atividade assistida. Como é a terapia? A terapia é feita aqui no consultório, em que eu trabalho todas as alterações que houve com ele, que ele tem. E daí eu traço o plano terapêutico e a gente vai para o campo. Quais são as principais dificuldades que essas crianças têm e como que os cães podem ajudar? Eu estou vendo aqui que o Luan já está, gente, super entrosado. Tu gosta, Luan, de brincar muito com a Lola? Na verdade, a primeira questão é o sensorial, né? Quando a criança pega no cãozinho, que ela toca no cãozinho, que ela alimenta o cãozinho. Então, tudo eu estou trabalhando a parte sensorial, o tato da criança. A parte da linguagem, que é pega a bolinha, traz a bolinha para mim. Como é o nome dela? É Lola. Então, tudo isso envolve a questão da fala, a linguagem completa. Tem muita diferença nos resultados da cão-terapia para a terapia convencional? A cão-terapia é uma aliada à terapia convencional, né? E o que eu faço, o trabalho é dentro de um cronograma, um trabalho convencional. E quando eu vou levar essa criança para o campo, que é um instituto, eu vou já com o intuito de trabalhar alguma coisa que eu não conquistei, que eu não consegui, ou que eu vou aglomerar, juntar com o meu trabalho. Então, quando chega no campo, a criança trabalha o que? A conversação, que é o meu foco principal. É que ele vai conhecer outros amiguinhos, que ele vai jogar bolinha para a Lola correr e pegar, que ele vai ter uma interação comunicativa comigo, com as outras crianças, a questão da natureza, a questão do brincar também. Luan, você gosta de brincar com a Lola? Sim. Gosta muito? E sim, o que você faz? Você consegue dar comidinha para ela, calçar o sapato? O que mais você faz com ela? Tudo. Jogar bolinha, pegar muitas coisas. Isso é bem legal? É. E a Vivi faz esse treinamento com cães, também na casa dos tutores. Explica para a gente como é que funciona, Vivi. Isso. Na verdade, quando eu sou solicitada pela mãe, eu vou fazer esse trabalho no condomínio, né? Porque o condomínio tem a questão do acesso somente de cães pequenos. Então, esse cãozinho vai ser trabalhado juntamente com o adestrador. E daí, a gente traça esse plano terapêutico do que vai ser trabalhado com a criança no condomínio. Depois daí, esse cachorrinho vai usar uma faixa, que esse trabalho não é ainda um cão terapêutico. É só para ele andar, poder andar, que é um cachorro de média, grande posto, para ele poder andar no condomínio, né? Que lindo, Aline. E esse foi o nosso Papo Mãe de Pet com a Lola, o Luan. Dá tchau, Luan. Tchau. E a doutora Vivi Nogueira. Até a próxima. Papo Mãe de Pet. Um carinho da G&G Pet Center. Tudo o que o seu pet precisa em um único lugar. Gente, quanto mais eu conheço sobre esse universo pet, mais eu fico fascinada. Por isso que se o assunto é mãe, o lugar é aqui no Papo Mãe. Se você tem um pet, manda para a gente a história dele. Se você tem uma história super bacana, a gente vai ter o maior prazer em contar. Vamos continuar a nossa conversa com as mães. Em algum momento você já sofreram preconceito por serem mãe de uma criança autista? Já aconteceu alguma vez? Na escola, já? Sim. Conta para a gente como foi. No ambiente de trabalho. Foi mesmo? No ambiente de trabalho, porque eles não entendem que uma mãe de uma criança especial precisa se ausentar para estar levando essa criança nas terapias. E conta para a gente o que você conseguiu, que a sua carga horária fosse reduzida, foi isso? Por ser mãe de uma criança autista? Então, eu trabalho na empresa privada e dei entrada na justiça para solicitar a redução da carga horária para que eu pudesse dar um suporte melhor de acompanhamento à Valentina. E foi concedida em primeira instância a decisão, juntamente com todo o apoio da doutora Carolina, na advogada, deu entrada na justiça e nós conquistamos isso. Porque hoje só pode ser reduzida a carga horária através da lei o funcionário público e nós, mães e pais da rede privada, não temos o direito de estar acompanhando nossos filhos porque é a mesma patologia, é a mesma necessidade. Então, a mesma necessidade que o funcionário público tem, o funcionário da rede privada também tem. E nós conquistamos isso. E isso não é uma conquista minha, de Sibeli, de Valentina. É uma conquista coletiva, que através dessa jurisprudência, outras mães possam ter sua carga horária reduzida na rede privada para estar acompanhando seus filhos nas terapias. Porque só sabe quem convive, né? A questão da rotina do autista, né? Porque são inúmeras terapias por semana, nós... São três turnos, é terapia pela manhã, é escola à tarde, terapia ou esporte no turno da noite. Então, eu trabalhando oito horas, isso fica inviável, né? Inviável. E com a carga horária reduzida para 50%, quatro horas. Hoje, eu acompanho a Valentina, ela tem um desenvolvimento bem melhor devido à redução dessa carga horária. E eu tenho certeza que você dá o seu melhor na sua empresa, independente disso. Você também, Marcibele, já passou por essa situação de preconceito? Inúmeras. Inúmeras. Primeiro, é dentro de casa, né? Que a família, quando ela tem a aceitação e lhe dá o apoio, é totalmente diferente, né? E quando começa a todos se afastarem de você, porque seu filho, né? É diferente, né? Ah, ele pode quebrar isso, né? Sofri na casa de minha irmã, porque o marido dela não entendia que ele queria segurar o controle para mudar o canal e ele achava que ele ia quebrar o controle. Acha que é malcriação, acha que é desobediência. Não entendi aquele, né? Todo aquele, o pedir dele, o modo de falar, o modo de sentar. Já sofri em inúmeros lugares, no posto de saúde, né? Porque nós fazemos uso do SUS mesmo. Eu faço uso do SUS. Meu filho faz terapia no CIES, no posto de saúde. E aí, como lá o pessoal da enfermagem já conhece meu filho, quando chegou, ele é prioritário. Quando você vê o rostinho do meu filho, você diz, ah, ele não tem cara de autista. Ele não é autista, você está inventando, né? Porque realmente ele não tem cara, né? O autismo, ele não tem os aspectos físicos, né? Não é como a síndrome de Down, que fica claro, né? A medida do decorrer é que vai vendo as repetitivos, né? As ecolalias. E aí a senhora, não, ele não vai entrar na minha frente, não. Porque ele é normal. Eu digo, não, ele é especial. Por isso a importância da carteirinha, né? Ele é especial. Daiane, me conte uma coisa. Você como mãe psicóloga, como é que nós devemos lidar? Por exemplo, nós sabemos que muitas vezes os autistas, eles não gostam de participar de determinada brincadeira. Então, por exemplo, tem um aniversário onde as crianças estão brincando, mas aí a criança, ele não quer brincar. Nós devemos respeitar esse momento em que ele está ali, entre aspas, no mundinho dele? Ou nós devemos estimular e convidar a criança para que ela participe da brincadeira junto com os outros? Pronto. A primeira coisa é assim, a gente estimula, mas a gente não força. A gente respeita. Respeita. Certo. O Ian, ele tem muito disso, né? Ele é trabalhado assim para ele tentar se enturmar. Essa questão do preconceito, eu nunca senti assim na pele, mas assim, a gente tem, todo mundo tem os grupos de WhatsApp da escola, né? Sim, sim. Bem no começo eu só recebia recado por causa desse grupo, porque ele não me dava feedback da escola. Eu não tinha aquele feedback, ele não chegava, me dava recado, eu não sabia fazer isso. Aí eu só sabia dos recadinhos pelo colégio. E lá sempre elas postavam fotos de aniversário. E eu sempre via assim, as rodinhas dos colegas e sempre eu via o Ian no canto, no cantinho assim. Não sei se eram os grupinhos que isolavam ele ou ele mesmo que se isolava, porque eu não estava lá. Mas na sua opinião, o que deve ser o papel da professora? Quando eu não estou no ambiente com ele, assim, eu acho que a professora poderia lá, pegava e inseria ele no grupo. Tentava, eu não sei, né? Se aconteceu ou se não aconteceu. Mas sempre eu via nas fotos, as criancinhas nos aniversários, lanchando em rodinha e ele lá no cantinho. Aí eu ficava assim, poxa o Ian sempre se isola, não sei se é ele que se isola, se é as crianças que isolam ele. Mas essa é a tua primeira pergunta, quando ele chega, a gente chega assim no restaurante, no lugar que tem outras crianças brincando em aniversário. Eu vou até lá, deixo. Deixo ele lá com as crianças brincando. Se ele voltar e disser que não quer ou que quer ficar sentado no celular, porque às vezes o mundo dele é o celularzinho dele, eu deixo de respeito. Eu deixo e fico quietinho lá, mas nada de forçar. Eu acho que não é bom a gente forçar. Até porque eles se irritam fácil. O meu se irrita fácil. E se eu insistir, se disser, não, tá bom. Então a gente respeita aqui. Porque muitas vezes eu percebo também, talvez algumas mães não entrem em contato por medo de fazer alguma coisa errada, sem nem saber. Foi muito interessante a história que você contou com relação assim, Ian, você tá um gato. Isso. E como ele não... Explica pra gente como é que funciona isso. Ele não entende o abstrato. É assim, é o abstrato, né? Que eu tava até comentando ainda pouco, assim. Esse ressignificado pras coisas, quem dá é a gente. Então, assim, eu digo é muito. Acho que os autistas deveriam ser a gente e não eles autistas. Porque se um gato é um bicho, por que a gente vai ressignificar a palavra gato? Porque gato, ou você está um gato, você está bonito. Mas o gato é um bicho. Ele entende que o gato é um bicho. Aí ele, no aniversário, chegou chorando. Aquele aniversário que a gente fez. Ele disse, mamãe, todo mundo está me chamando de gato. Aí eu baixei, olhei no olho dele e disse, meu amor, quando as pessoas falam que você é um gato, é porque você é lindo. O gato é lindo. Aí a gente tem que estar... É assim, é um trabalho diário com autista. Todo dia a gente tem que estar ensinando o que acontece aí afora. O abstrato. Eles só entendem literal. Eles só entendem ao pé da letra. Na verdade, a gente está conhecendo nossos filhos a cada dia. Todo dia ele apresenta uma novidade. É um conhecimento diário. A gente está aprendendo todos os dias com ele, né? Não é do contrário. Ele que aprende com a gente, que aprende com eles, né? E a sociedade aprende também a conviver com ele. O meu também já não gosta de ser chamado de gato. Quando ele diz assim, ele diz assim, não, eu sou passarinho. Passarinho azul. Porque ele ama azul. Tudo dele é azul. Aí ele já fala, não, não sou gato, eu sou passarinho. E às vezes a gente precisa estar ensinando a forma como ele vai responder, como ele tem que falar. E a gente vai treinando, né? Acaba que a gente treina tanto, mas em determinada situação tudo é diferente. Muda todo o contexto, muda as pessoas. É um reaprendizado diário, né? É tudo um aprendizado diário. A gente tem que estar preparada. Mamães, que felicidade ter vocês aqui. Nós conversamos com várias outras mães, com histórias lindas de crianças autistas, que são o primeiro lugar da turma e que conseguiram a superação, mas muitas acabaram não vindo por medo de expor e por medo do preconceito mesmo. Então é por isso que é importante que vocês venham e falem sobre isso de uma maneira clara para que a gente possa saber lidar com isso e principalmente ensinar os nossos filhos a brincar, a estudar, a conviver na mesma forma, de qualquer forma mais natural possível. Vocês foram maravilhosas. Muito, muito obrigada. Serem aceitos, né? Porque o que a gente precisa é que nossos filhos sejam aceitos, né? Como pessoas, como ser humano, independente do diagnóstico, né? Que a gente não pode rotular, né? Eles são pessoas e são crianças que precisam se desenvolver, né? Serem incluídos e acolhidos, né? A gente volta daqui a pouquinho falando com especialistas sobre o tema autismo. Até já.